A liberdade de imprensa, censura e também a reforma da Previdência foram pregadas no Judas, o traidor. A forma de protesto é antiga, mas os assuntos estão cada vez mais atuais. Nós estamos nesse tempo porque é tudo atualizado, inclusive, sobre a proibição, a censura da mídia, né, que o nosso ministro aí começou a questionar. Então, eu estou falando que eu acho que a imprensa é importante para o nosso país. A imprensa é o desenvolvimento do nosso país. Por isso, nós botamos essa pauta aí, defendendo a imprensa aqui no nosso país. Há mais de 40 anos, a tradição de malhar o Judas no sábado de Aleluia é mantida na Praia do Suá, em Vitória. Luca acompanha com os amigos desde pequeno. Tenho 15 anos hoje, desde 5 anos de idade eu já venho aí com meus amigos. Desde sempre aí a gente já está nessa cultura e é sem falta, todo sábado a gente está aí. E não demorou muito para a revolta começar. Crianças e adultos, todos participaram. Algumas pessoas dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E essa aqui, ó, tem muita verdade. O que todos querem é uma mudança. São melhorias para o Brasil e para o Espírito Santo. A gente tem que melhorar, a situação não está bonita não, está criada. Hoje aqui o nosso bairro aqui na Praia do Suá está passando por um processo difícil de moradores de rua. Está difícil de controlar. Nós estamos também perto de duas bocas, uma de um lado, uma do outro, entendeu? Isso fica difícil. O acesso para eles conseguirem a droga é fácil hoje. Isso também ajuda bastante a eles ficarem nas mediações da gente aqui na Praia do Suá. Ou seja, tem que ter melhoria, tem que mudar essa situação, né? Tem que mudar de social, segurança pública, geral, tem que mudar geral.